Rádio Botafogo Abre o placar do Maracanã Numa belíssima jogada do Zé Roberto Linha de fundo Tocou pra trás Tomou de primeira Mandou pra rede Um pro Botafogo Zero pro Paraná Alex Escobar É, o Zé Roberto ele permaneceu Ele perdeu a bola No último ataque do Botafogo E quem foi lá Marcado no lado esquerdo Foi o Lúcio Flávio O Zé Roberto ficou posicionado Como ele tem que ficar mesmo ali Esperando A retomada de bola do Botafogo Pra dar a bola Ali pra tentar A jogada individual A torre ali A jogada de força Muito bem Entrevido pro Paraná Olha só o chute do Juninho GOOOOOOOL O do Botafogo Juninho na cobrança de falta Soltou a bola Lá de longe Lá da intermediária Sempre a bola Batiu a bola com força Pra pôr na reta Fala que ficou na área E foi no canto esquerdo Depois do desvio No meio do caminho Ele lançou a cobrança A bola desviou ali Que ficou no meio da área E não conseguiu chegar E não conseguiu chegar o Gabriel Aumenta a vantagem O Botafogo Faz Juliano Fez o lançamento Pro Vandinho Ao lado da área Ele domina Com a marcação Do Leandro Guerreiro Vandinho puxou A jogada mais atrás Juliano no passe A chegada boa Tentou invadir Ela só que Boa jogada Chute Cruzado E pintou Gol O do Paraná Josiel Camisa O 9 Na bola Joga no Vandinho Imbadiu a área Bateu cruzado Josiel escorou Um toquinho ainda Do Juninho Antes da bola entrar Diminui o Paraná 2 pro Botafogo 1 pro Paraná 20 minutos O segundo tempo Josiel agora Artilheiro isolado Campeonato Brasileiro Com 20 gols Marcados Eduardo O Josiel Que é responsável Por 50% dos gols O Botafogo Colão de ganheiro Soltando a bola Na direita Para o Adriano Por isso Dê uma olhadinha Para a área A margingada Na frente Da marcação Rolou Josiel Voltou O jogo Cid Colocado Gol Lúcio Flávio Camisa Número 11 Com categoria Bateu Colocado No canto esquerdo Do Gabriel Resposta imediata Do Botafogo Aos 22 minutos Três Três Para o Botafogo Para o Paraná Rapidinho Voltou A botar Vantagem De dois gols O placar Do time do Botafogo Alex O Paraná Teve o gás Para reagir Os dois gols Para o Paraná Três Para o Botafogo Dois Para o Paraná Clube O do garoto Giuliano Alex Escobar Batista Batista Atraiu toda a marcação Do Botafogo Para ele Quando fez a jogada individual Quando partiu para cima